Eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição e o Estado Democrático de Direito do nosso país. Não sei qual o artigo da Constituição que deu amparo para propor um afastamento de um senador da República. Porque não existe esse artigo na Constituição. Só se for em flagrante. Ou se for na prática de um crime hediondo. Tinha que ter aberto o processo, deixado o Aécio vice-defender, outros fazerem as acusações e o Conselho e o Senado tomaram a decisão. Nós nos alienamos, fechamos os olhos, jogamos debaixo do tapete, arquivamos o pedido de análise da situação do Aécio e o resultado é esse. O Supremo Tribunal tomou uma posição que nos incomoda, que a gente acha que não é justificado. O tribunal errou. Não existe esse tipo penal, nem na Constituição, nem na legislação, de afastamento de um senador. Esse afastamento não tira a qualidade de senador do Aécio Neves. Então, Minas Gerais ficaria sem representação. Porque não deixando de ser senador, não pode ser substituído. Então, se você não está tomando uma questão, não pode ser substituído.